Pronto! Perfeito! Você tem que achar a pata saura usando só o seu farejador. Não se distraia com a comida verde. Já me escondi! Venha me achar! Lembre-se, Spora. Vá atrás do seu farejador. Não se distraia com a comida verde. Não se distraia com a comida verde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Estou parejando o melhor, Spora. Pelo menos o Sr. Três Chifres não é comida verde. Eu não sou nenhum tipo de comida. Claro. E eu nunca o devoraria mesmo que você fosse. Crianças. Não se preocupe, Spora. Tem que continuar tentando. Ainda estou escondida. Estou sim, estou sim, sim, sim. Sei que vai conseguir, Spora. Vem me achar, Spora! Lembre-se, Spora. Use só o farejador. Você me achou, Spora! É isso aí, Spora! Oi, Vovó Pescoçuda. Você viu o Little Food? Eu acho que ele está comendo Árvore Estrela com o avô. Esse será o primeiro dia de graças do Dentuxo. Que maravilha! É, mas... Que negócio é esse? Bom, há vários círculos brilhantes. Todos no Grande Vale aprenderam uma importante lição de como cuidar uns dos outros. E agora comemoramos porque podemos conviver em paz, sem preocupação com os dentes afiados. É, eu acho que às vezes os dentes afiados são um problema. É, eles são criaturas terríveis e malvadas. Eu vou procurar o Little Food. Oh, mas eu não me referi a ele. Dentuxo? Ah, não. Aqui em cima, Dentuxo. A gente está colhendo os melhores frutos para o dia de graças. Quer ajudar? Não, nós dentes afiados não sabemos diferenciar os frutos. Quando eu era apenas um ovo, os dentes afiados não nos deixavam comer os frutos. Só os gravetos do pântano. Eca! É, até que fim, até que fim, está na hora. Aí, Dentuxo, vamos. Você não vai querer perder a festa, né? Acho que não. Aqui só tem comida verde. Dentuxo, senta comigo. Ah! 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 Já pra cá, crianças. Não é bom brincar com dentes afiados. Eu acho melhor voltar para o Além Misterioso, Patassaura. Ninguém me quer aqui. Ah! Não, 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 não. O Além Misterioso não é seguro, Dentuxo. Lá é cheio de dentes afiados malvados. Como garra vermelha. É, eu sei. Mas eu sou um dente afiado. É, mas você é um dente afiado bonzinho. Você é nosso amigo. Ah! Até nos ensina coisas que sabe. Como hoje. Você ensinou o Spora como usar o farejador dele para me achar. É, pode ser. Você é um ótimo professor, Dentuxo. É, sim. É, é, é. Ei! Se eu conseguir ensinar o Spora a usar o farejador dele, talvez eu consiga ensinar os dentes afiados a serem legais. Ah! Eu não acho que... Obrigado pela ideia, Patassaura. Você é muito esperta. Eu sou? Ah! Obrigada, Spora. Assim que eu ensinar os dentes afiados a serem amigos, o Lei Misterioso será tão legal quanto o Grande Vale. Alguém viu o Dentuxo? Eu procurei ele por todos os cantos e não encontrei em lugar nenhum. Ele saiu do vale bem cedo. Disse alguma coisa a respeito de ensinar os dentes afiados a serem amigos. Bem desafiados? Bem desafiados? Amigos, não estou gostando nada disso. Nem eu. É melhor procurarmos ele. Como vamos fazer isso? Nós podemos farejá-lo. Spora me achou com o farejador dele. Então pode achar o Dentuxo também. Eu acho que o Spora não fareja nada que ele não possa comer. Fareja sim! O Dentuxo ensinou! Sei que pode farejá-lo Seu farejador sabe onde encontrá-lo Faça como você fez antes E com certeza nós vamos achá-lo Vá farejá-lo Não tenho dúvida não Seu faro é bom, é demais O Dentuxo vamos encontrar Vamos começar Foi aqui que ele ficou Sinta-se o cheiro aqui deixou Olha lá, ele conseguiu Foi pra lá que seguiu Vá farejá-lo Sei que vai encontrá-lo Não tenho dúvida não Seu faro é muito bom Você pode encontrá-lo É só farejá-lo Você vai mostrar Que vamos encontrar O DENTO SUJA Eu acho que já devia ter encontrado alguns dentes afiados Ah, bom Eu vou achar os dentes afiados amanhã Ah Depois de uma boa noite de sono Desculpem Não sabia que morava alguém aqui Mas Talvez possamos ser amigos Certo Vocês falam dente afiados Ah Ah! Essa foi por pouco. Ah! 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 O além misterioso O dentuço foi pra lá, Espora Então, vamos lá Um dente afiado? Ei, aqui! Quer ser meu amigo? Dança e rameshe? Poxa! Quantos dentes afiados! Ei, ou é a pressa? Não podemos ser amigos se vocês correrem Ah, não! Garra vermelha! Eu acho que eu nunca vou conseguir ensinar o garra vermelha a ser amigo E aí, Espora? Achou alguma coisa? É claro que ele achou alguma coisa Comida Não, olha! Espora encontrou pegadas Verdusso! Ah! Olha! Alguém da minha idade! Assim é bem melhor Ah, olá! Vamos ser amigos Se ficarmos amigos, podemos brincar de pique Eu jogo e você pega Opa! Tudo bem! Você tá aprendendo Calma aí! Mordemos a comida, não nossos amigos Vai! Ai! Espera aí Ensinar dentes afiados é mais difícil do que eu pensei Engraçado, aqui tem várias pegadas Mas ainda não vimos nenhum dente afiado Isso não é engraçado Isso é ótimo! É O dentuço deve estar bem Como é difícil fazer amigos! A montanha branca, os dentes afiados não vão me seguir até lá Eu sei que não Que frio! Ah não! Ah! 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 Eu acho que vir aqui ensinar os dentes afiados Não foi uma boa ideia Dentuço! Parece a voz do Littlefoot Olá! Olá! Dentuço! Cadê você? Eu tô... Aqui embaixo Ou melhor, eu não sei aonde eu estou Espora, é você? Espora, você pode me achar Lembre-se, deixa seu farejador sem seus olhos e seus ouvidos Espora, você conseguiu Como nós vamos chegar lá? Espora, isso não é hora de comer Estamos tentando descobrir Espora! Obrigado, Espora Vamos sair daqui Você deu um susto na gente Estávamos muito preocupados com você, Dentuço Pois é, 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 é A gente te procurou por toda parte, mas não te encontrou Então lembramos que podíamos farejá-lo Estava certa, Patassaura Vocês são os meus amigos E aqueles dentes afiados não estão nem aí pra mim E eu não consigo ensinar nada pra eles Eu já ouvi esse barulho antes Temos que sair daqui Terra, Beige! Pessoal, e agora? Com certeza não podemos ficar aqui Então vamos pular Temos que descer essa montanha, pessoal Escorrega! Escorrega, Espora! Escorrega! Ela é um escorrego Eu vou! Que ideia! Eu é que não vou escorregar até lá embaixo Tem que haver um jeito melhor de... Me esperem! Esouco! Cuidado! Obrigado, Petrúcio Vemana! Eu nunca mais quero ver essa água dura na minha frente Pelo menos todos estamos vivos e nós podemos ir em frente É melhor a gente ir A não ser que o dentuço ensine ao garra vermelha e seus amigos um pouco de educação Ah, não! Eu não estou pronto para ensinar os dentes afiados a serem amigos Ou talvez não estejam prontos para aprender De qualquer forma, é melhor ir para casa Você foi embora e nem fizemos uma festa para você, dentuço Encontramos sua comida favorita Eu sei que você adora Puxa! Obrigado, pessoal! Estou contente e é tão bom estar assim A felicidade, ela brilha dentro de mim Me sente só Então assim decidi Me arriscar e ter amigos pra mim Nós somos seus amigos Queremos você com a gente Estou feliz de estar com vocês Estou contente e é tão bom estar assim Estou contente e é tão bom estar assim A felicidade, ela brilha dentro de mim Estamos felizes Estamos felizes E é tão bom estar assim A felicidade, ela brilha dentro de mim Está dentro da gente, sim Estamos felizes Alguém vai querer? A felicidade, ela brilha dentro de mim A felicidade, ela brilha dentro de mim A felicidade, ela brilha dentro de mim A felicidade, ela brilha dentro de mim